Fala pessoal, beleza? Lázaro na área trazendo mais um videozinho de FIFA 21 pra você e a galera pergunta muito qual a melhor câmera para jogar FIFA então nesse vídeo eu vou responder essa e algumas outras questões, beleza? Pra você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora aproveita pra se inscrever e ative todas as notificações pra receber o nosso conteúdo em primeira mão e se você gostar do nosso conteúdo, mano, deixa aquele like pra fortalecer porque tá ligado, né? Ajuda demais no crescimento do canal e... Foi ruim? Eu gostei, hein? Se você quiser aprender a jogar FIFA com os profissionais, com os melhores jogadores de FIFA eu vou deixar o melhor e mais completo curso de FIFA disponível no mercado eu vou deixar lá na descrição do vídeo e também aqui nos cards o link pra você conhecer um curso de FIFA top que vai melhorar muito a sua gameplay, beleza? Então bora lá pro nosso conteúdo Eu já estou aqui nas configurações de opção de jogo aí eu vou apertar o meu gatilho de baixo porque talvez você possa estar jogando no Xbox, tá? E por padrão, deixa eu ver aqui que você vai voltar Beleza, por padrão, mano, as câmeras vêm configuradas dessa forma, tá? E aí o pessoal começa a analisar qual que é a melhor câmera quando que você vai ganhar algumas vantagens, enfim o principal motivo pra você mudar a câmera é pra você ganhar alguma vantagem dentro do jogo, tá? Então assim, basicamente são duas situações de câmeras ou a câmera está mais focada nos jogadores então você enxerga mais de perto isso é bom porque você tem um controle de bola maior você sabe se a bola vai passar ou não, tá? ou então você tem uma câmera mais longe essa câmera mais longe ela te dá uma visão maior do campo você vai perceber aonde os seus jogadores estão com uma maior facilidade porque nem sempre é fácil você ficar olhando pro radar e olhando pro jogo olhando pro radar e olhando pro jogo então essa câmera mais longe ela tem esse efeito porém a câmera mais longe ela vai tornar mais difícil você fazer passes mais complexos pelo menos foi o que eu senti eu senti também que a gente meio que perde um pouco do controle do boneco então você vai ter que testar isso eu conheço pessoas que gostam de jogar na câmera co-op que é essa daqui que ela é longe pra caralho e eu conheço pessoas que jogam nessa daqui transmissão TV na câmera padrão eu não conheço ninguém que joga porque ela fica muito baixa e ela é mais próxima e ela é muito baixa então acaba atrapalhando um pouco transmissão TV é a mais equilibrada e a co-op ela seria a mais longe qual é a melhor? vai depender de você mano 90% ou mais da galera que joga profissionalmente utiliza transmissão TV por quê? porque ela é mais equilibrada ela não é nem muito perto nem muito longe então isso facilita bastante e aí a galera vem aqui a galera vem aqui e mexe na altura e mexe no zoom eu não vou conseguir mexer aqui porque eu estou com a versão de avaliação do EA Play mas quando você estiver com a versão definitiva você vai conseguir mexer o ideal mano é que você teste para você coloca aí o zoom todo embaixo e a altura toda em cima e depois você inverte a altura toda embaixo e o zoom todo em cima para você testar com o que você vai se adaptar mais quando eu vi os pro player os pro player jogando com a câmera de transmissão TV e eu fui tentar jogar no início foi um pouquinho difícil porque eu joguei muito temporada aqueles modos mais básicos e eu joguei sempre na câmera padrão eu nem sabia que dava para mudar a câmera e aí quando eu vi a galera falando qual câmera que vocês jogam eu fui testar demorei um pouquinho para poder pegar essa manha mas valeu muito a pena porque a câmera de transmissão TV ela realmente te dá uma noção maior de jogo eu acredito que seja isso a Coop eu tentei jogar nela também porque se eu afastei um pouquinho ficou bom então se eu afastar muito vai ficar melhor ainda só que eu não consegui me adaptar como jogador fica muito pequenininho acaba que eu meio que perco o controle dele não sei se é uma coisa da minha cabeça não sei se realmente isso acontece mas não sei também talvez por interferência da opinião dos pró acabou que realmente eu fiquei na transmissão TV e sem nenhuma dúvida de sombra essa é a melhor câmera para mim jogar ok aí você pode mexer aqui nas outras câmeras também é importante você ficar atento na câmera do ProClubz talvez aí se você for jogar o ProClubz e você deixar como padrão ela vai estar totalmente diferente beleza então deixa lá se você for jogar transmissão TV deixa lá deixa tudo transmissão TV pra evitar de você é acabar tipo ah sei lá aconteceu alguma coisa ali e eu fui mexer será que não tem transmissão TV ah não mano ah cara olha eu dei mole aqui ó porque no FIFA 20 é não tinha que mexer aqui era só ela na altura e boa então configurações da câmera você vem aqui tem que colocar personalizado tá configurações da câmera personalizado e aí você mexe do jeito que você quiser tá lembrando que a câmera do ProClubz ela tem a sua própria configuração tá e até velocidade zoom então você tem que ficar atento a isso também Lázaro pra que que serve isso como eu não jogo ProClubz confesso que eu não sei então você vai ter que testar e ver o que que fica melhor pra você aí beleza eu acho que essa parada de câmera é mais isso é mais você testar e ver o que que fica top pra você com certeza você vai encontrar alguma configuração que fique melhor pra você beleza galera o conteúdo foi esse vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo forte abraço tchau fui tchau tchau tchau